Olá rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, tamo junto. Ó o Capitão Gancho como é que tá? Tá daquele jeitinho, cantando muito. Tô passeando com ele de novo aqui nessa pracinha maravilhosa, a praça. Linda, linda, vocês gostaram aí da praça. É perto aqui onde eu moro. Lugar maravilhoso pra tá arejando a máquina. E pra você ter uma máquina boa, você tem que tá sempre passeando com ela. E o Capitão Gancho tá agradando muito, tá cantando demais. Gosto muito desse passarinho, tá cantando demais mesmo, tá agradando. Então quem não foi inscrito, já convida a se inscrever, deixa o like que é muito importante rapaziada. Você tem que tá deixando o like aí que vai fortalecer cada dia mais o canal. E tá crescendo o canal, tá ajudando demais vocês aí. Agradeço todos os inscritos, quem tá chegando agora, muito obrigado, que Deus abençoe. E tamo aí rapaziada. Capitão Gancho tá daquele jeito, tá cantando muito, tá agradando demais. Mas também no paraíso desse aqui, é show papai, muito lindo, muito linda a praça. Então falou rapaziada, falou, vocês vão ficar com o vídeo dele cantando aí. E a máquina tá agradando demais. Tamo junto. Capitão Gancho, hoje vem expirado. Tchau. 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 Cuida, Capitão Gancho, cuida. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos juntos, rapaziada. É nóis. 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 É nóis.